Com 15 anos eu tive infecção urinária e ela foi muito forte e ela subiu para os rins, que chama pielonefrite. Foi com 15 anos que eu descobri que eu tinha suficiência renal. Então desde os 15 anos eu já fazia acompanhamento médico, médico de 3 em 3 meses, exames, isso e aquilo. E foi minha vida inteira, foi assim, acompanhando, foi um diagnóstico assim, na época você tem suficiência renal crônica, mas e aí? Eu com 15 anos, na juventude, vivia normal, não sentia nada e a gente passa como se a ficha não cai, né? E fui vivendo normal. As doenças renal, os filhos, a vida foi seguindo o normal, mesmo tendo a doença foi normal. Só que chegou um tempo que começou a complicar. Começou a ficar mais difícil, não sabia o que poderia fazer, o que não. Tinha tratamento que a gente pensava que poderia, o médico falava que não. Aí, com a graça de Deus, mudei de médico e deu uma reviravolta no tratamento, que deu uma prolongada na ida para a máquina. Eu precisei ficar 3 anos e meio na diálise, né? Eu fiz a diálise peritonial, eu fazia em casa, todos os dias, a noite inteira na máquina. Não foi, assim, foi o momento mais difícil, né? Para mim, como mulher, como mãe, como esposa. Porque, às vezes, você está lá na máquina, meu marido trabalhando à noite, aí o filho, às vezes, está meio resfriado, você não consegue sair para ir lá ver. Nossa, como é que ele está? Será que está bem? Será que está coberto, né? A preocupação de todas as mães. Isso foi a parte mais difícil, né? Foi essa parte de não poder estar ali, né? Apoiando eles, mas, graças a Deus, meu marido sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, me deu forças. Meus filhos também, querendo ou não, para eles, era difícil ver ali, mas sempre estava vendo a fé que a gente tem. Que tudo Deus tem propósito, que tudo acontece do jeito que Deus quer. E eu fiquei quase quatro anos na fila do transplante. No dia que eu fui chamada, a gente sabe que quando chama uma pessoa, chama mais quatro. Eu cheguei lá, em São Paulo, foi uma luta para chegar lá, porque tem horário, né? Para estar lá, para dar certo. Eu fiquei, por último, né? Eu estava sempre muito calma, entreguei nas mãos de Deus, pedindo sempre para Nossa Senhora, né? Proteger. Entreguei nas mãos de Deus, ah, Senhor, se for da Tua vontade, que seja meu, mas que corra tudo bem. E o transplante foi feito, graças a Deus, correu tudo bem no primeiro momento. Tive alta com seis dias de transplante. Eu sei, desde que eu descobri a insuficiência renal, eu sempre soube que um dia eu ia precisar ir para a máquina, fazer hemodiálise, diálise, e que eu precisaria um dia do transplante, mas a gente ainda não tem ali aquela consciência formada de tudo como é que funciona certinho. E, aos poucos, a gente vai procurando saber, procurando se informar, né, como é que funciona. Hoje a gente sabe, né, que aqui no Brasil, para ser doador de órgãos, basta você avisar a sua família. É, demonstrar para a sua família o seu desejo, né, eu quero ser doador de órgãos, porque depois da morte, né, a gente sabe que é um momento difícil para a família, mas é só a família que pode autorizar. É a família que, né, que dá o sim. E é graças a esse sim que eu estou aqui hoje. Procuro, né, exercitar, que é o principal, né, para a recuperação do pós-transplante. E, nesse caso, é mostrar, né, a importância da doação de órgãos. A doação de órgãos pode salvar muitas vidas, muitas vidas. E tem muitas pessoas, né, na fila hoje, mais de 60 mil pessoas na fila do transplante. Então, não custa, né?